Mano, tipo, não dá mais, depois de tudo que aconteceu, das coisas que você me falou, você me decepcionou, desculpa, melhor cada um ir pro seu lado, adeus. A gente se perdeu na vida, e o mundo se perdeu em nós, se o mundo acaba lá fora, não precisa ir embora, esquece a hora da partida. Isso não ia dar certo, eu tinha perdido a razão, mas me joguei de cabeça, tropei a onda do seu coração. Mas, relaxa linda, eu tô aqui ainda, se acaso o mundo acabar, cê tem meu peito pra morar. O anel que eu fiz com a lua pra te dar, tá aqui guardado comigo, esperando você voltar. Eu nunca seria interessante pros seus pais, talvez eu nem seja aquele bom rapaz, talvez seja tarde demais. Pra eu bater no seu portão, dizer que te amo demais, cê era rosa e eu espinho, eu viajante, seu caminho. Você cheia de amigos e eu caminhando sozinho, sentir saudade não te traz de volta, sentir saudade não te faz os erros que eu cometi. Sentir saudade não te traz de volta, mas sentir saudade é a única maneira de te ter aqui. A gente se perdeu na vida, e o mundo se perdeu em nós, se o mundo acaba lá fora, não precisa ir embora, esquece a hora da partida. E eu que me achava tão certo, dono completo da razão, me perdi quando você me mostrou sua intenção. Você se foi, deixou suas coisas aqui, só não deixou o bom motivo que te fez partir. E a saudade me derruba com os dois pés no peito, o vazio que cê deixou quis preencher, mas não tem jeito. Até queria colocar seu nome nessa aqui, só que não faz mais sentido citar seu nome por aí. Você tava nos meus planos, vestindo minha camisa, construindo uma família. Nossa casa e nossa filha me deixou pra depois, quem sabe responder depois? Já não pensava em nós dois, e agora tudo se foi. Talvez a gente vai se encontrar, talvez nessas voltas que muda, talvez ainda te leve pra jantar, e a nossa história não precisa acabar. Talvez a gente vai se encontrar, talvez nessas voltas que muda, talvez ainda te leve pra jantar, e a nossa história não precisa acabar. Sentimento não é brinquedo, você não é criança, brincando com sentimento, destruiu a esperança, promessas falsas e vãs. Fui da boca pra fora, e todas as mentiras fazem sentido agora. E eu fui moleque demais, você fria demais, já nem queria mais, te apresentar pros meus pais. Você se foi, nem disse adeus, nem escutou meus argumentos, como um deserto sem chuva, fui secando por dentro. Talvez a gente vai se encontrar, talvez nessas voltas que muda, talvez ainda te leve pra jantar, e a nossa história não precisa acabar. Talvez a gente vai se encontrar, talvez nessas voltas que muda, talvez ainda te leve pra jantar, e a nossa história não precisa acabar. A gente se perdeu na vida, e o mundo se perdeu em nós, se o mundo acaba lá fora, não precisa ir embora, esquece a hora da partida.